Fala, rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje, ó, tô aqui no campo do Clube de Campos Sorocaba, aproveitar pra agradecer o Clube de Campos Sorocaba mais uma vez pela parceria, Alicate. É um prazer estar aqui de novo. Chegou no canal, pô, gostamos demais, tá aqui de novo. Mas, ó, agora tem que ganhar, né, velho? Pô, tá na minha área agora. Eu tô na sua área. Cabeça, ó, tá no canal, gravamos semana passada e, assim como eu trouxe o Leozinho, o Lino, o Ricardinho, eu tirei ele da zona de conforto e trouxe ele aqui pro campo. Cabeça, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Te tirei da zona de conforto. É, aqui você tá acostumado, né? Eu não tô. Eu vi lá seus vídeos lá de moleque. Não, eu brinco, eu brinco, só brinco, só. Eu sei que você brinca. Eu gosto de zagueiro. Uma vez eu pus você pra marcar o Neymar e o Denilson. Nós decimos a porra deles, cara. Eu falo, desce a porra. Denilson não deixa mais eu brincar, ele fala assim, eu só brincar. Falei, então tá bom. Mas é gostoso, cara. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado você, cara. Você é divertido, vai ser legal pra caramba. Cabeça, assim, como eu tenho você e eu sei que você tá na rotina de treino, vai começar os jogos, eu não posso ter você aqui e deixar de gravar várias vezes contigo. Então eu quero fazer três vídeos com você. É eu contra você, se o Alicate pegar mais do que a gente fizer a gol e a gente paga dois jantar pra ele. Tá bom. Tá bom, Alicate. E eu e você é o seguinte, hoje é meia lua, cinco bolas. Tipo falta. Tipo falta, sem barreira. Bateu cinco faltas seguidas, depois eu cinco, você cinco, eu cinco. São dez chutes cada um. Eu acho que a gente deve fazer acumulativo. Vambora. Semana que vem pênalti. Pênalti. Mesmo esquema. Quanto pênalti cada um? É muito pra ele, né? É cinco, cinco é muito. Acho que seis pênaltis cada um. Tá bom. E o último rebatedor, a gente faz também, intercalado, seis chutes cada um. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Então vão ser dez e seis, vinte e dois chutes cada um e quarenta e quatro minutos aqui. Vambora, Alicate? Vamos. Bora? Fechou. Fechou, mano. Bora, Alicate. Vamos lá. Vamos. Simbora. Ah! Pro da mãe. Ah, pode dar rasteirinha, né, velho? Boa, Alicate. Levanta a rabo. Vamos, Alicate. Da mãe. Isso. Eita, opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Valeu? Valeu, claro que valeu. Mas é cartão amarelo. Cartão amarelo. E valeu. O problema é teu. Vem, porque você veio no outro passado. Três e zero. Três e zero. Não, três e uma penada. Nossa senhora. Bota aí o... Que tombo, velho. Ai! Quatro e um. Ai, tô pegando. Essa do cantinho eu não imaginava que era... Podia bater uma assim. Que isso? Filha da mãe. Nossa. Cinco e um. Cinco e um. Bem demais, Alicate. Mas essa... Tinha que voltar que eu escorreguei. Um e um. Bora, hein? Um e um. Sequência? Segue, vai. Vixe. Três e dois. Isso! Quatro e dois. Dois tá bom. Onde que tá a barreira? Onde tá a barreira? Ai! Ah, não! Seguinte, cabeça. Dois a um. Dois a um. O meu acerto aqui é maior. Só que o moleque é bom goleiro. E agora, teoricamente, é pra gente melhor. É, agora já entendemos um pouquinho. Eu começo? Claro. Ah, pega. Pega! Isso! Porra, a bola não tá saindo, velho. Isso! 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 Ali não pega. Ah, não! Mão de alface! Pegamos, pegamos! Isso! É que tem que sair um pouquinho do chão. A bola tá morrendo, entendeu? A bola tá morrendo. Tira um pouquinho do chão. Aí, ó! Pega! Aí, ó! Eu tô te ajudando, cara. Você tá torcendo pra ele? Não, não. É pra você, mas é porque você não vai ficar bravo. A grama tá alta. Tá morrendo a bola. Pegamos, pegamos! A bola tá morrendo, cara. Peraí! Espera. Você vai me dar uma dica? Eu te dei uma dica que o grama tava molhado, que a grama tava alta. Não, espera. Cabeça, quero saber da Magnus. O que tem aqui, ó? Bom, o que tem esse ano? Esse ano tem a Liga, Taça Brasil, Estadual, provavelmente o Mundial de Clubes, né? Vai ter? Vai ter. Então a gente tá com o calendário cheio, cara. A gente começa agora, vai ter um torneio em Gramado. Agora em... De preparação. De preparação. Então a gente espera fazer um grande ano, cara. Vai ser difícil, a gente sabe disso, né? Renovou, né? Renovou. Só que a renovação veio muito, muito... Menino muito novo, né? Muito novo, né? Então é difícil, adaptação. A gente sabe como funciona, né? Sim. Mas a gente tem um elenco bom, um elenco que o Ricardo gosta de trabalhar. Molecada veio, esse é Ernesto, muito bom jogador mesmo nos treinos. Deu pra menino diferente. Dá pra contar. Dá pra contar com ele, um menino diferente. O próprio Ferro. François. Esses meninos que vieram do Minas tem escola, né? O Minas tem uma grande escola de futsal. O que vai dizer vai ser a personalidade, né? É isso daí. Porque assim, você chegar num time grande, é diferente, né? É diferente. A obrigação é outra. Por isso que eu falo que a personalidade é fundamental. Ou chego chegando... É isso aí. Ah, tem que adaptar. Demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais. Mas a gente tá confiante que vai fazer um grande ano, a gente tem que chegar. Não, entendo as referências que tem com você, o pessoal mais velho. Os moleques já ficam mais à vontade, mais rápido. Já ficam mais tranquilos, né? Porque a gente tira o peso deles um pouquinho, né? O peso deles, deixa eles jogarem à vontade. Então é o seguinte... Isso aqui foi só pra você me esfriar? Não, foi só pra você descansar. Ah, tá bom. 3x2 pra mim, então tá. Se você abrir muito, perde a graça pro Zouro. Ah, não. Eu só quero fazer o primeiro pra empatar. Só o primeiro, pra me sentir confiante. Ele vai pegar o primeiro. Vai pegar? Tô sentindo. Vai! Nossa! Já empatou, velho. 3x3. Essa foi bonita, Falco? Linda. Linda. Marcelinho Carioca, hein? Vai, rapidinho. Tá vendo? Tá vendo? É isso, galera. Viu? Ei, você tá arrumando. Você tá toda hora parado pra bater. Não, eu tô conversando. Eu voltava correndo, eu estava correndo. Boa, alicate! Ai! 4x3. Não pode abrir 2. Isso! Isso, alicate! Temos uma disputa. Agora, esse vídeo aqui acabou. Acabou empatado? Não, 4x3 pra você. Ganhei, então. Você tá na frente. Agora, semana que vem, alicate. Parabéns. Só não pegou, é que isso que não dava, velho. Que bola, hein? Mostro. Que bola. Monstro. Aquela que ele chutou no alto, aquela que você parece que vai chegar ali, a bola vai saindo aqui, ó. Você vai caindo aí no sermanelo ainda. Chega. Cabeça, temos um game. 4x3. Semana que vem, 6 pênaltis cada um. E na última semana, um rebatedor. O pênalti é bom, hein? E é isso. Valendo janta. Quem perder, paga janta pros dois. Fechou. Certo? Claro. Certo, alicate? Fechou. Até semana que vem. Até próxima semana. Cabeça. Claro que nós vamos gravar hoje, mas até semana que vem. Mais um vídeo no canal. Valeu, rapaziada.